Então galera, aqui a gente tem um exemplo do mini índice no dia 2 de dezembro, segunda-feira agora, que a gente fez um baita trade aí na sala ao vivo, depois o editor vai botar para vocês o trade que a gente fez aí. Mas aqui a gente tem o mercado caindo forte, veio o pacote fiscal bem ruim aí, a JP Morgan reduziu o ranking do Brasil nas economias mundiais, o mercado caiu bastante. E o que o cara faz quando ele vê um mercado caindo forte assim? Ah, vamos dizer que previamente aqui, galera, tem uma retração de 50% passando nessa região, né, de movimento prévio de alta, ou aqui embaixo tem uma retração de 61%, né, lá embaixo tem outra retração de 7640%, o que os caras vão querer fazer, galera? Vão querer comprar, né? Ah, deixou um martelo, retração de 50%, o cara vai querer fazer o quê? Comprar, deixou um martelo, retração de 61%, vai querer comprar 7640%, ou retração que você utiliza aí, você vai querer comprar. Então aqui a gente tem a importância do quê, turma? Da inversão de fluxo. O mercado vem trabalhando a partir de topos e fundos descendentes, acompanha a quantidade de vezes que o mercado tenta reverter. Uma vez o cara tenta comprar, o mercado vai lá e estopa. Outra vez o mercado tenta reverter, os caras que querem caçar fundo vão lá e estopa. Outra vez aqui embaixo. E esse ciclo vai sendo repentino no mercado. Então, por que a quebra de estrutura é importante no meu operacional? Porque a gente se posiciona após a tentativa de inversão de fluxo, certo? Então aqui tem o que eu chamo de quebra de estrutura. Onde é que é o último topo descendente dessa tendência de baixa, galera? É esse topinho aqui. É esse topinho aqui. Então a partir do momento que o mercado quebra com convicção esse último topo, eu tenho uma tentativa de inversão de fluxo. Então aqui eu tenho uma quebra de estrutura autista. Então onde é que eu vou trabalhar, galera, novamente? Agora a gente traz a regrinha dos 50%. Onde é que eu posso trabalhar novamente uma compra? A partir do momento que o mercado entrega uma impulsão, ele retorna aonde? 50% dessa movimentação. Deixa eu mudar a cor aqui que ficou diferente. Prontinho, ó. Então onde é que se torna uma região atrativa, galera? 50%. A partir de 50% desse movimento. E aí segunda-feira na sala ao vivo, a gente trouxe essa movimentação de venda na abertura de mercado. A gente vendeu exatamente na abertura aqui. Pegamos uma baita pontuação na ponta vendedora, mais de 500 pontos. O editor vai pôr aí pra vocês depois. Por quê? Porque após uma quebra de estrutura, é muito comum a gente ter uma regressão. Por quê? Preço se tornar justo. Lembra que eu falei anteriormente pra vocês? Onde é que se torna justo uma correção? A partir de 50% de uma impulsão. Então se eu reduzir o tempo gráfico aqui pro 1, pro 2 minutos da própria segunda-feira. Deixa eu pegar aqui um replayzinho de mercado. Fica melhor pra gente visualizar, ó. Replay de mercado, segunda-feira. Sexta, sexta, sexta. Segunda foi aqui. Então aí, pessoal, ó. Segunda-feira, peguei o replay de mercado aqui. Mercado abriu. Onde é que vai ser o meu alvo dessa venda? A partir de 50% desse movimento. Então, a gente teve uma leitura também que eu utilizo bastante no meu operacional. Macroeconômica e correlação. Aqui eu tive um saldo negativo. Mercado abri caindo. Mas eu uni o quê, galera? Leitura de correlação de abertura. Eu tive o VIX em forte e alta. Minério de ferro também caindo. Petróleo. O S&P 500. Efetuei uma venda aqui, galera. Stop de 120 pontos. Mas também com uma leitura do quê, turma? Quebra de estrutura. Mercado quebrou estrutura. Meu alvo é onde? Regressão lá em 50%. Lá sim é um ponto de compra. Onde é que eu vou comprar aqui, galera? 50%. 61,8%. 7,640%. É onde eu viso pontos estratégicos pra estar me posicionando na compra. Então aqui a gente efetuou uma venda. Stop bem baratinho, galera. Após o mercado testar uma linha d'água. Limpar liquidez lá naquela máxima. E aí a gente efetuou uma venda com uma escora do livro visual apoiando essa venda. Stop na máxima. Stop bem baratinho. Isso fomos aí, galera. Mais de 500 pontos em um único trade na sala ao vivo. Então eu utilizo bastante essa leitura do quê? Captura de liquidez. Até porque o mercado testou previamente. Outra ferramenta que eu gosto bastante. Se eu puxar uma lateralização prévia aqui. Eu tive o quê lá, galera? Uma POC. No pregão anterior, o mercado testou um pico de volume profile. Tive muita concentração de ordens de compra e de venda exatamente nessa região. Então o mercado limpa a liquidez de um último topo. Olha só, tem um topinho aqui. O mercado limpa a liquidez desse topo na sexta. Testa uma POC. Certo? E aí no pregão anterior, no pregão seguinte, que foi na segunda-feira, o mercado abriu, tive toda a leitura pra efetuar uma venda. A gente efetou essa venda. Nosso alvo lá na retração de 50%. Então esse foi o trade que a gente efetou aí na segunda-feira. E posteriormente o mercado na terça entregou outro baita contexto. Deixa eu dar uma acelerada aqui. Pega aqui o replay. E aí no pregão de terça-feira, galera, a gente também pegou apenas um trade no índice, que foi uma baita comprinha na abertura de mercado. Mas por quê? Porque previamente, no pregão de segunda-feira, o mercado corrigiu em 50%. Fez uma correção justa. E aí na abertura eu também tive cenário de correlação e macroeconomia a favor de um fluxo comprador. Então o mercado testou 50%. Rejeitou com uma baita escora no livro visual. Saldo positivo aí, galera, de abertura. A gente efetuou uma primeira compra, bem na abertura de mercado. Tudo feito ao vivo na sala educacional. Stopzinho bem baratinho, galera. Ficou de 170 pontos aí no máximo. A gente sufou esse baita movimento. Fiz duas parciais. A primeira ali em cima, pagou o risco de um para um. Depois soltei mais uma parcial e segurei a compra, galera. Já tinha dado meta, duas parciais no bolso. Fiquei com 20% da mão. E aí o que acontece, galera? O mercado começa a trabalhar um fluxo vendedor. Só que analisem, turma. Aqui eu tenho uma quebra de estrutura no macro. Mas eu também posso trabalhar essa movimentação no micro. Por quê? Porque no intraday, tempo gráfico menor, eu posso ver que o mini índice começou a trabalhar topos e fundos menores. Correção, certo? Então no micro aqui, galera, eu também busquei o quê? Uma inversão de fluxo no intraday. O mercado vinha trabalhando através de topos e fundos menores, correto? E aí se eu for trabalhar também no micro, uma impulsão. Onde é que eu vou trabalhar a correção, galera? Todo o Fibogap, todo esse movimento, mínima com máxima, o mercado retorna lá embaixo em retração de 61,8. Então eu tenho minimamente já a regrinha que a gente comentou dos 50%. O mercado corrige em uma região validada no micro para eu estar efetuando uma compra, certo? E além disso, eu tive também no micro o quê? Topos menores. Ou seja, quem vendeu ali em cima estava posicionando os stops através de topos menores. Obviamente, né, galera, a gente sabe que não é todo mundo que usa stop loss, institucional que usa stop loss, mas grande parte do varejo está conduzindo essa operação por topo menor. E uma inversão de fluxo ocorre quando o último topo menor é rompido. Então aqui eu tive também uma quebra de estrutura. Então ainda seguindo na compra, o mercado quebrou a estrutura, deixou regressão, deixou aqui rejeição, deixou uma barra compradora fechada no 2 minutos. O que a gente fez ao vivo também, galera? Aumentou a posição, exatamente aqui, subiu o stop loss que estava lá na mínima para essa mínima. E aí a gente surfou toda essa movimentação, galera, com mão cheia, até lá em cima. O mercado pagou muito bem, nosso médio subiu, obviamente, tá? A gente piramidou essa posição e surfamos todo esse movimento de alta, quase mil pontos aí no mini índice. Contando lá de baixo, a nossa compra pagou mais de mil pontos. Em apenas um trade, galera, conduzindo. Aí vocês pensam, ah, Daniel, mas voltou tudo isso. Beleza. Mas a gente fez dois parciais, ou seja, vamos dizer que eu entrei aqui com 50 contratos. Lá em cima, eu deixei só 10. Voltou 10, os 40 lá em cima já estavam no bolso. 20 da primeira parcial, outros 20. Deixei com 10. Aqui eu aumentei o contrato novamente, ó. E olha que baita movimento. Então aqui foi uma explicaçãozinha, bem breve, de como a gente utiliza essa estratégia no índice. Inclusive hoje a gente fez mais um trade lindo. Mas espero que tenha dado pra entender aí, galera, regrinha dos 50%, tá? Sempre comprar abaixo de 50% nas retrações e sempre vender acima de 50%. E também utilizar a quebra de estrutura de forma objetiva. Aí, você gosta de fazer parcial? Faz sempre? Cara, quando eu tenho um movimento como esse, né, o que eu falo? A quebra de estrutura, ela me traz uma confirmação, né, de uma tentativa de inversão de fluxo. Então uma coisa, cara, por exemplo, se eu for comprar aqui, Vasco, ó, se eu for comprar aqui, cara, essa barra, né, por que eu vou comprar aqui? Porque tá em retração de 6 a 1. Perfeito. Fibogap, correto? Perfeito. Só que pra mim, pra eu entrar com 50 contratos aqui, não tem muita fundamentação. O mercado não limpou liquidez prévia, certo? É só um gatilho qualquer. Agora, a partir do momento que o mercado inverte o fluxo, eu posso entrar com a mão cheia. Então, caso eu efetue um trade como esse, né, e vai ser aí uma probabilidade de 20% das vezes que eu vou estar efetando uma compra como essa, se eu entender que de fato o mercado pode subir daqui, eu entro com a mão leve. E ainda assim eu faço a parcial de 1 pra 1. Agora, se eu tenho a quebra de estrutura que me traz uma tentativa de inversão de fluxo, né, me traz ali meio que uma confirmação, cara, eu encho a mão. Então, 80% das vezes que eu for entrar numa quebra de estrutura, eu não preciso fazer uma parcial de 1 pra 1. Agora, se eu entro só porque tem uma retração, 6 a 1, 50%, 7,6 a 40%, deixou um martelo, cara, eu reduzo a mão, 50% da mão, 25% da mão e faço a parcial de 1 pra 1. Então, por que a minha taxa de stop é muito baixa? Por que a minha assertividade é muito alta? Porque eu sempre tento me posicionar após a tentativa de inversão de fluxo, após uma captura de liquidez, a gente pode observar, ó, que a gente teve o que aqui, Vasco? Fundo anterior, mercado limpou a liquidez, correto? Quebrou a estrutura e deixou a regressão. Então, aqui eu tenho o contexto ideal, cara, pra eu entrar com a mochê, conduzir até mesmo essa operação sem nenhuma parcial. Agora, previamente, cara, se eu for comprar aqui só porque tá no 6 a 1, cara, se eu for entrar aqui, 50% da mão, 30% da mão, e ainda assim eu faço parcial. Por quê? Porque eu tô entrando sem uma tentativa de inversão de fluxo. A probabilidade desse mercado continuar caindo, ó, fazendo topos e fundos menores, é muito grande. Isso aqui é uma parada que tá muito hypada. Muita gente faz isso, né, a galera falou, ah, beleza, já sei operar. Vou meter uma retração no movimento de impulsão. Deixou o martelo aqui, ó, por exemplo, tem gente que compra esse martelo. Sim. Mão cheia. Beleza, mas qual é a probabilidade de tu comprar, mercado impulsionar, deixar um topo menor e continuar caindo? Então, é importante a gente aguardar o quê? Uma inversão de fluxo. Então, eu aguardando a inversão de fluxo e a regrinha dos 50%, cara, isso aí trouxe uma diminuição de, sei lá, 70% das operações que eu fazia antes. Se eu fazia 8, 10, agora eu faço no máximo 2 ou 3. Você fica mais seletivo, né? Muito seletivo. Tu clica pouco. Boa. Então, opera em momentos de volatilidade, seja uma abertura de mercado, abertura do IBOV, abertura do mercado americano, ou antes de um PMI, né, pegar uma volatilidade de notícias. Cara, o trader gosta de volatilidade. Se você busca previamente a essa volatilidade uma captura de liquidez e uma quebra de estrutura, você tem um combo perfeito para efetuar uma operação. Obviamente que envolve leitura macro, a gente vai utilizar também médias móveis, livro visual, uma escora, gatilho de entrada, volume financeiro, volume profile. Aqui é só uma pontinha, né, mas mostrando para vocês como de fato a gente pode efetuar menos operações operando de forma objetiva. Obrigado.